Ela traiu meu amigo, ela traiu meu irmão Agora quer ficar comigo, aí não rola não Ô Juliana, sem vergonha Traio todo mundo, mas comigo se apaixona Ô Juliana, sem vergonha Traio todo mundo, mas comigo se apaixona Ô Juliana, sem vergonha Traio todo mundo, mas comigo se apaixona Traio todo mundo, mas comigo se apaixona Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Ô Juliana, sem vergonha Traio todo mundo, mas comigo se apaixona Ô Juliana, sem vergonha Traio todo mundo, mas comigo se apaixona Traio todo mundo, mas comigo se apaixona É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Ela traiu meu amigo, ela traiu meu irmão Agora quer ficar comigo, aí não rola não Ô Juliana, sem vergonha Traio todo mundo, mas comigo se apaixona Ô Juliana, sem vergonha, traiu todo mundo, mas comigo se apaixona Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Ô Juliana, sem vergonha, traiu todo mundo, mas comigo se apaixona É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?